Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. E o vídeo de hoje é ensinando como editar pelo Viva Vídeo. É tipo um tutorial e vocês prestem bastante atenção, tá bom? Vou começar pelo estúdio, onde que tá todos os meus vídeos. Caso vocês não tenham salvado o seu vídeo, vocês vão editar e vão procurar o seu vídeo e depois apertar em concluir. Ok? Mas como já está salvo, eu vou em estúdio, vou apertar no meu vídeo. E aqui vai estar meu vídeo. Vou ensinar tudo do começo. Vocês vão em editar, edição de clipe. Aqui eu vou ensinar como cortar o vídeo, gente. Vocês vão apertar em cortar. E aqui só tem como cortar o começo ou fim do vídeo. Que vai ser aqui. Vocês cortam até onde vocês quiserem e depois apertam em ok. Mas como o meu já está cortado, eu vou cancelar. Vou ensinar como dividir o vídeo, gente. Se vocês quiserem deixar de preto e branco, é muito importante vocês cortarem o vídeo. Porque se vocês não cortarem o vídeo, vai ficar o vídeo todo preto e branco. Então, vocês vão em cortar o vídeo. Vão apertar em ok. E vai ficar assim dividido o vídeo, tá vendo? Se vocês quiserem duplicar essa ceninha, ou essa, ou essa, qualquer uma dessas, vocês vão apertar na cena e vão apertar em duplicar. E vai ficar dois vídeos iguais. Se vocês quiserem deixar o vídeo em silêncio, só essa cena, ou essa, ou essa, e assim vai. Vocês vão apertar na cena que vocês querem e vão apertar em silenciar. Essa parte do vídeo vai ficar em silêncio, gente. Não vai sair nenhum áudio. Vou ensinar como acelerar ou atrasar o vídeo. Vocês vão apertar em mais. Vão apertar em acelerar ou atrasar. E com o seu dedo, você vai escolher o que você quer. Se você quer atrasar ou acelerar. E vocês vão apertar em ok, tá bom? Se vocês quiserem voltar uma parte do vídeo, vocês vão em mais. Apertar em voltar. E vai voltar só essa parte do vídeo. O vídeo vai, tipo, do começo para o final. Mas só essa cena, entendeu? Pronto, por aqui tá tudo ensinado. Agora em texto. Vocês vão escolher a cena que você quer. Com o dedo, você vai arrastando para onde você quer. Por exemplo, eu quero colocar aqui, uma frase. Vocês vão apertar em adicionar. Vai apertar em texto, que é o D. E vai apertar nisso aqui e vai escrever o que você quiser. E aqui tem como aumentar. Tem como trocar as cores. Ou então tem como vocês colocarem num balãozinho. Tem como diminuir o balão, tá gente? Aí tem várias coisas aqui. E aqui tem como baixar também, tá gente? Mas é como eu tô sem internet e não tem. Aí vocês podem brincar, né? Por aqui já ensinei. Agora em efeitos. Vocês vão escolher uma ceninha que vocês querem colocar um efeito. E vai apertar em adicionar. E aqui vai ter vários efeitos legais. Olha. E vai ter um que uma menina me perguntou. Vocês vão em low. Vão até o final e vão apertar aqui. E vai ficar só um pedacinho, tá gente? Vai ficar o tempo certo de apitar isso. Tá vendo? E tem como colocar vários, tá gente? Pode colocar quantos vocês quiserem. Olha. Tem muitas coisas legais aqui. Aqui também já está ensinado. Espero que vocês estejam entendendo, tá gente? Vocês vão em adesivo. E vão escolher uma ceninha que vocês querem. E vão apertar em adicionar. E tem vários adesivos legais. E eles se mexem, gente. Tipo, você colocou um fogo aqui. Antes de adicionar, ele vai ficar tipo se mexendo, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem deixar esse fogo até o final do vídeo, vocês vão apertar nele. E vai puxar até onde vocês querem. E aqui vai estar. Aqui é o volume. Vai ficar alto. Vocês escolhem se vocês querem baixo ou alto, tá bom? E vão apertar no Vzinho, tá? Que é isso daqui de baixo. Aqui, ó. Mas como eu não quero, vou apertar no X. E músicas. É, vocês vão escolher uma parte do... Do vídeo que vocês querem adicionar a música. E vão apertar em adicionar. Aqui vai estar as músicas do Viva Vídeo. Então, vocês cortarem a música também, gente. Se vocês quiserem só o meio da música. Aqui vai estar as suas músicas. Vocês podem escolher as músicas do seu. As suas músicas. E aqui vai estar o histórico. Que é as últimas músicas que vocês usaram. Para adicionar no meu vídeo. Aí... Ah, deixa eu adicionar a música pra mostrar outra coisa aqui. Se você quer essa música até o final do vídeo, você vai arrastando com o seu dedo até o final do vídeo. Tá vendo? Mas se vocês quiserem só num pedaço, vocês vão colocar ele. E vão apertar no Vzinho aqui. E pronto. Se vocês apertando em editar, aqui tem como vocês aumentarem a música. E abaixar. Para a música ficar só de fundo, vocês abaixam. E para ela tomar conta do vídeo, você vai em 100%. E aperta no Vzinho, que é esse daqui. Que tá aqui em cima. Em som. Aqui tem uns sons sonoros. Que tem várias coisas legais. Vocês apertam em um. Adicionar. E vai ficar só numa parte. Super legal, né? Em filtros. Gente, isso aqui é a parte importante. Vocês lembram que eu tinha cortado o vídeo, né? E ficou essas ceninhas aqui cortadas. Vocês vão apertar numa cena. Tipo, no 2. E vão escolher algumas coisas que tem aqui. Tem várias coisas legais. E aqui tem como vocês procurarem o preto e branco. Que é essa menina aqui, ó. E o vídeo vai ficar preto e branco. E só fica a parte que você adicionou. Que é essas daqui de baixo, ó. Se vocês quiserem aqui outra coisa, vocês vão apertar numa outra coisa. E pronto. Sempre salvando, tá, gente? Aqui em transição, é de um filme pro outro. De um vídeo pro outro. Que vocês cortaram. Vai ficar desse jeito, ó. Ah, vocês apertam aqui também. E escolhem alguma cena. E aperta sempre no Vzinho, tá, gente? Aqui como adicionar clip. Vocês podem vir aqui e adicionar algum vídeo que vocês querem, tipo, sua intro. Minha intro é essa. Minha intro é essa daqui. E também tem como adicionar fotos. Vocês escolhem sua foto. E coloquem em concluir. E pronto. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre o Viva Vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo. Que eu vou estar respondendo todas as perguntas. Como se... Se vocês gostaram e entenderam, vocês dão um like, gente. Não se esquece, tá bom? Se inscreve no canal que não é inscrito ainda. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.